DJ VT original, moleque é foda de verdade Ela tá cansada e quer algo pra te deixar animada Tô com uma paradinha aqui que deixa tu energizada Toma barra, te prepara e depois toma barra 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 Conhece e não é de hoje, já sei da sua intenção Cê sai de casa pra ir pro morrão, passa raro, fuzil de ladrão Ela gosta disso e nunca nem ela adora E tem tua cabeça que já tá engatilhada Pode descarregar tudo na pele que chega Fica apaixonada só de sentir o velho Ela quer relações e fogo bandido, fogo da pata é marinho Ela quer relações e fogo bandido, fogo da pata é marinho Ela quer relações e fogo bandido, fogo da pata é marinho Ela quer relações e fogo bandido, fogo da pata é marinho DJ VT original, moleque é foda de verdade Ela tá cansada e quer a culpa te deixar animada Tô com uma paradinha aqui que deixa tu energizada Toma barra, te prepara e depois toma barra Toma barra, te prepara e depois toma barra Conheci, não é de hoje, já sei, dá sua intenção Cê sai de casa pra ir pro morrão, passa raro, fuzi de ladrão Ela gosta disso e nunca nega, ela adora e senta minha cabeça Que já tá engatilhada, pode descarregar tudo na pele Que chega, fico apaixonada só de sentir o cara Ela quer relaxar, se for com o bandido, fulgo da puta é marinho Ela quer relaxar, se for com o bandido, fulgo da puta é marinho Quer relaxar, se for com o bandido, fulgo da puta é marinho Quer relaxar, se for com o bandido, fulgo da puta é marinho